Eu não sei por quanto tempo ainda vai durar Esse temporal a me inundar Mas sei bem o preço que você vai pagar Por ter me feito na mentira acreditar Você podia ter se deitado com quem quisesse Podia ter amado bem quem me conviesse Mas sabia que se fosse ela Nunca mais Durante todos os segundos que estivemos juntos nessa vida Você conhecia o tamanho dessa ferida Estrategista Meus parabéns Que golpe perfeito Quando fui embora Eu não parti inteira Mas pra te curar Não vi outra maneira Abandonei o mundo pelo qual eu tudo fiz Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Me sabotei Pra te fazer feliz Você podia ter olhado nos meus olhos Me dito Me dito a verdade Ponto Eu tinha que entender Mas preferir Mas preferir Mas preferir o lado podre dessa vida E mentir E mentiu sorrindo 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 Olha que alegria Para ela você foi Mais uma Olha que ironia Para mim você era a única A única história Glória Que ela jamais Me roubaria Agora peça pra ela Pagar suas contas Segurar tua mão Quando o pânico apronta Peça pra ela O aplauso em cena aberta Que eu recebi Que doei E eu Me doei Peça pra ela As canções de amor Que eu lhe fiz Peça pra ela Roubar de si Pra te fazer feliz Peça pra ela 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 Te deitar contigo Por amor